O dinheiro é uma benção Ninguém pode contestar Mas se não tiver cuidado Faz o homem trofessar O homem rico Pode ter muito dinheiro Mas se não tiver Jesus Ele é pobre e não tem nada O homem rico Que a Cristo aceitou Além da sua riqueza Muito mais rico ficou Ficou mais rico O homem rico Porque Jesus Mora em seu coração Salvou sua alma O homem rico Dinheiro é bom Mas não compra salvação As riquezas deste mundo Não se pode comparar Com os tesouros celestes Que no céu guardado está Quem tem dinheiro Também pode se salvar Sendo pobre Muito pobre Também precisa aceitar O homem rico O homem rico Que a Cristo aceitou Além da sua riqueza Muito mais rico ficou Ficou mais rico O homem rico Porque Jesus Porque Jesus Mora em seu coração Porque Jesus Mora em seu coração O homem rico Que a Cristo aceitou O homem rico O homem rico Existe